Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula falando sobre o nosso LibreOffice Writer e agora nós vamos falar sobre recursos do menu Ferramentas. Na aula anterior, nós finalizamos os principais recursos do menu Tabela, mas quando nós entramos aqui, observa comigo, dentro do menu Ferramentas, eu vou clicar agora, existem vários recursos que já estudamos na forma de botões, como, por exemplo, Ortografia e Gramática, já estudamos porque tinha o botão Ortografia e Gramática na barra de ferramentas, Idioma, que permite definir qual é o idioma a ser escolhido para realizar o processo de verificação ortográfica e gramatical, e aqui tem um recurso muito interessante no menu Ferramentas que nós chamamos de Contagem de Palavras. Esse recurso merece uma certa atenção, porque quando o usuário clica no menu Ferramentas, na opção Contagem de Palavras, ele exibe uma caixa de diálogo e nessa caixa de diálogo vem algumas informações, como, por exemplo, a quantidade de palavras do documento ou do que está selecionado, a quantidade de caracteres incluindo os espaços do documento ou do que está selecionado, e ainda a quantidade de caracteres excluindo os espaços do documento ou do que está selecionado. Percebe que como eu não tenho nada selecionado nesse momento, ali onde diz seleção eu tenho 0, 0 e 0, mas para o documento ele está me dizendo que eu tenho 31 palavras, 217 caracteres incluindo espaços, e 188 caracteres excluindo os espaços. Eu vou fechar essa janela e vou selecionar uma parte desse texto só. Percebe? Selecionei apenas uma parte dele. Vamos novamente clicar no menu Ferramentas, na opção Contagem de Palavras, ele exibe a caixa de diálogo Contar Palavras, mas observa que agora nós temos valores diferentes. Palavras do que está selecionado, ele me disse que eu tenho 17 palavras na seleção e 31 palavras no documento. Ele me diz que eu tenho 118 caracteres incluindo os espaços que estão na seleção e 217 no documento, e que eu tenho 102 caracteres excluindo os espaços na seleção e 188 no documento. Portanto, se a prova indicar o recurso Contagem de Palavras do menu Ferramentas, é corretíssimo indicar que esse recurso, além de mostrar a contagem das palavras da seleção e também do documento inteiro, ele também mostra a contagem de caracteres da seleção ou do documento inteiro. Portanto, por mais que o recurso se chame Contagem de Palavras, que aqui aparece como Contar Palavras, observa comigo, menu Ferramentas, o nome do recurso no menu Ferramentas é Contagem de Palavras, quando o usuário clica aparece a caixa de diálogo Contar Palavras. E aí é bom lembrar para a prova que nós temos aqui não somente a contagem de palavras, mas temos também a contagem de caracteres incluindo os espaços e caracteres excluindo os espaços, seja da seleção ou do documento como um todo. Bem interessante esse recurso dentro do nosso LibreOffice Writer. Ok, pessoal? Na próxima aula nós continuamos ainda com recursos aqui do menu Ferramentas. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Bons estudos!